Salve a família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje, ok! Faz um tempo que a gente não vê nada em VR, hoje a gente vai reagir a umas animações em VR. Ah, não esquece de gostar do vídeo, like e se inscreve! Links maravilhosos estão na descrição, incluindo os vídeos que a gente vai ver aqui hoje. E é isso, bora! Ah é, antes de começar o vídeo, não esquece. Hoje provavelmente vai ter stream, então... É, eu vejo vocês lá, vamo, eu quero ver vocês stream, vamo lá, espancar o like no Funk Friday. Não, isso aí é só teste de animation. Ah, qual é que a gente tem que ver? Esses dois aí... Não, não, esses dois aí e dois do outro, ó. Ok, podemos começar a ideia, né? Spin my tails. Podemos. Eu acho que podemos. Que por... O que tá acontecendo? Onde a gente tá? O que que tá... Contexto. O que foi, Sil? Eu sei que aquele jacaré, ele tem um... Aquele jacaré, eu sei que ele tem um contexto em Sony, mas eu não conheço. E eu reconheço ele porque ele é o símbolo de uma balada que tinha perto de um lugar que eu vi um dia... Que era só ele! Era incrível! Era ele, tipo, mandando um hang-loose muito louco! Por quê? Onde é que eu tô, velho? Ela tá fazendo floss, ela tá fazendo floss. Isso não é um treinamento light, ela tá fazendo floss. Isso não é um treinamento light. Cara, eu não sei onde eu tô. Ai, meu Deus do céu, caralho! O que foi? Eu não tenho... Agora se eu sou eu, como se sente? Ah! Isso é horrível! Isso é horrível! Jesus Cristo! Eu teria que me segurar na cadeira, por quê? Por quê? Ah! Ah! Meu microfone! Para! 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 Eu tô começando! Excelente! Esplêndido! Da forma que a gente começou eu! Meu caralho! Deixa eu... Ai meu... Por que que ele me virou de cabeça? Por que não? Por que não? Porque a gente me dá... Não é azia! É tipo... Ai meu Deus do céu! Tá mal! Eu tô passando mal! É! Eu tô passando mal! E eu tô numa cadeira que roda então! Nossa senhora! Eu tô... Ah! Não! Agora eu sou o Sonic! Não! Ei! Não quero ficar vendo Pops! Deixa eu ver! Eu não quero ver Pops! Me tira daqui! Não! Obrigado! Isso é aquele cara lá que começou no... O... Lembra do CXT? Começou com esse aí? Sim! Vicentes! Ah! Eu sei que... Eu sei que... É então! É o que fala para não ter abuso né? Fala para não ter abuso sim! Eu quero... Aquilo ali tá me incomodando muito velho! O que... O que que a PFA Pig tava fazendo com o tempo? Meu Deus! Ah! A Filipe tá ali pra ajudar! Meu Deus do céu! Tem um monte de gente aqui! E o Filipe é amarelo ali ó! Hahahaha! Sexto no Guri! Hahahaha! Quem é a luta azul? Hahahaha! Césis! Césis! Hahahaha! Olha o porquinho lá do... Do coisa! Que? O porquinho da Chaos ali ó! Não! O porquinho da Chaos ali ó! Não! O porquinho da Chaos ele laga! Laga muito! Não olha pra ele! Ele vai lagar seu jogo! Meu Deus do céu! A pq tem um tanque, mas para a Pig? Eu sou muito, eu sou muito! Eles são corrompidos! Mas por que que a Peppa Pig tá ali? Eu não sei Fizeram um monte da Peppa Pig corrompida? Fizeram Por que que você não me falou? Eu falei Ninguém me dizia do monte da Peppa Pig Por que que tá vindo ali? É o Tails, só que ele é marrom Aquilo não é marrom aí Não? Não Aí dele é marrom Cadê? Ali ó Não, ali ele é laranja Ali é vermelho Você é maluco Ali Não, ele é meio vermelho sim Tem um balde ali, por que que tem um balde ali? Porque ele tava pintando isso aqui Não, mas o balde tá pintando que eu tô com ele Ué, onde é que eu tô? Ah Aí ó É uma referência ao Chaves né, esse barril aí Olha aqui, eu queria deixar claro que Tem um balde aqui E não tem banheiro em lugar nenhum disso aqui Mas tem um barril E agora a gente sabe pra que serve o balde Ah Ah tá bom Agora tinha aqui o negócio da Peppa Pig Tá vendo que tinha o negócio? Vai lá no canais ali ó, é o Goblin agora Goblin? Vamos lá Pode ser também O Goblin vai ser legal Esse aqui? Eu posso ver esse aqui? Eu quero ver esse aqui É esse primeiro, é esse e o próximo Esse aqui é do Dele Dele Ah, por que que eu tenho isso aí? Que isso, tem a bruxa do Minecraft ali? Que isso? Zard, eu não vi a bruxa É o Zard era a bruxa do Minecraft Ele é muito feio no 3D velho Ele tem um Lucifer que já é muito bom Ele tem um Lucifer que já é muito bom Ah, ele enreveu Oh Confront Yourself Ha, é legal Não olha não olha Não olha não olha Ah tá, ok Ele é engraçado Não olha isso Engraçado, ele é igual ao Alan Demon Só que ele não é engraçado Ele é da mer O que é que é ele? É um trick, eu acho. É o homem. É o homem de Friday Night Strike. Não, 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 não. Vira! Olha pra baixo! Olha pra baixo! Ele abaixou pra sair da árvore. Ele abaixou pra passar da árvore. Olha o ratinho! Olha o ratinho! O ratinho! Você ia falar o ratinho! Que isso, hein? Tem um buraco na rua, gente. Olha o pai! Não! Não, o pai? Feio, eu sou o pai. O pai tá... Meu Deus do céu, tomei. Um ratinho de novo. Pera, ele ficou muito bem animado. Aquele lugar é que eu vou enfiar o crucifixo na testa dele. Acho que não. Eu quero muito fazer isso. Enfia no olho dele! Para o castelo. Ele foi embora. Ele foi embora porque eu vi ele, desculpa. Ai meu Deus do céu, o Mickey ali me mandando joinha. Não é mais, não é mais, não é mais, mataram eles, não é mais, pokémon feia, semana 8, semana 8, acabou a raiva desse final, pode separar de nesse gate, velho, tem uma bocão, amigo, sai daqui, fia no olho, Deus, o que? Sonic! O que? Ei, não é assim que eu estou. Ei, não é assim que eu estou. Não, eu não lembro como é que eu estou. Onde é que eu estou? Está no lugar da música. Olha um pássaro. É uma arara. Olha ele. Ele tem um bundão. Está na frente, Knuckles. O Knuckles não me deixa ver. O que é isso? Apareceu um negócio ali, você viu? Eu vi, eu vi, eu vi. Cara, isso aqui não é... Eu vou deixar claro que isso aqui não é legal, porque... Onde é isso? Onde você passa isso? Tem um caminho aqui atrás de mim. Oh! Ele invadiu outro... Tem uns pássaros não vivos dentro de mim. Cara, não era assim a Gatsini. Por que eles mudaram? Olha ele fazendo a musiquinha que eu ouvi hoje. A musiquinha. Onde é que eu estou, velho? Sim. Está no Japão? Tem um monte de Fuji aí. Está mó frio aqui, velho. Knuckles, vamos para casa. Eu não quero ficar perto desses pássaros. É dos pássaros que você não quer ficar perto, né? Eu acho que aqui não é um bom ambiente. A Knuckles foi embora. É verdade. A Esmenalda não emite calor, não? Não. Ah, então está frio. Ah, não, não. Não, eu, eu apertei. Eu não sei como desaperta. Aprendi. Aprendi, não! Aprendi. Por que está cheio de baba? Ele está morfando ali. O que é que é isso? É o Saneke? É o Saneke, ele está com uma cara. Não, não, não. É muito feio. Olha o Sonic está gorfando. Ele está cheio de coisa na boca. O Sonic está cheio de coisa na boca. O que é isso? Ele ganhou o Beberron. Ali tem aquele negócio que os doguinhos tem quando está morrendo. Olha lá. Ali! Credo. É névoa, ele é das sombras. Eu estou com muito medo de ficar olhando para eles porque tem... Tem um caminho atrás de mim Piu? Só ele... NAAAAAARCADO! Olha, olha... Olha, olha você! Meu Deus que céu! Ele está aí embaixo. Oi... Você vai ter essa no final. É uma legadinha! Não existe um minuto, é só no final. Eu vi ele e vi todo o diabo a brisei! Se eu pudesse, eu cairia na mão. É verdade. O Sonic era gente final, o Sonic X. Um especifico X. O que a gente vê agora? O que mais eu posso ver? Eu quero ver esse pop play timer. Eu vi o pop play timer, eu posso ver esse? Pode, pode ver esse. Deixa eu voltar aqui. Você viu isso na metade? Eu tava vendo porque tava bugado isso aqui. No computador. Ah. Obrigado. Olha pra trás. Ai meu Deus do céu. Não, não olha pra trás. Olha ele. Ele é biguinho. Ele é biguinho. Olha lá, a Jota é muito grande velho. Não é pequena não. Então o Beth é enorme também. Todo mundo é enorme nisso aqui. O Beth tem textura por algum motivo. Não é assim na música lá, ela pega ele no começo da música. Não, não, não. Ele fica aqui. Oi. Olha o Mickey. Ele tá vibando. Puxa o pé dele. Tá vibando. Ah não, ele tá cantando aí. É ele. Flash Twitch. Tchau. Olha, olha. Que legal. Tô pegando o pé de meio. Eu não posso pegar o pé dele. Puxa. Tá legal. Tão longe. Tá então, agora que eu reparei. Ahn... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você lembra que ela é gigante, né? E ela vai aparecer na sua frente. Ah, não. Por muito tempo. Nada vem legal quando tu fala. Agora que eu reparei. É então. Ela vai... Ela sumiu. 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 Eu não vi. Volta. Olha o tamanho da mandola. Não é tão grande. Não é tão grande. Não é tão grande. Mate, essa é a mão dela. É grande quando tu compara com o Hugwug. Maior ainda se isso comparar com aquele Hugwug lá que eu vi agora há pouco. Cadê? Cara, aquilo ali sempre teve ali, mano. Cara, eu não sei. Eu acho que não. É a Spring Trap aqui, mano. Cara, é tão ruim, né? Eu acho que não é a Spring Trap. Eu acho que é a Spring Trap aqui. Eu acho que não é a Spring Trap aqui. Eu nunca vi um modelo de Spring Trap aqui. Ela não é tão grande. A mãozinha. O Hugwug, ele não é maior do que eu. Aqui, vem por aqui. Nem maior que o BF. É só um brinquedo mesmo. É só um brinquedinho assim. Não é o Hugwug mesmo. É só um brinquedinho assim. Eu não sei, parece ser Alcane só que vermelho. Ele caiu há algum tempo, né? Ah! Tá batendo. É um bebê Squid Game, é um bebê Squid Game. Confirmado. Pode twist. Squid Game temporada 2, continua com um bebê Squid Game. Um bebê Squid Game. Eu nunca pensei que eu ia falar bebê Squid Game na minha vida toda, velho. Não, ironicamente. Ah! O que foi isso? Calma, calma. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso que passou? Não, eu... Cadê? Cadê o meu controle? Achei. Eu tava encarando a perna ali porque eu tava com medo de alguma coisa acontecer. Aconteceu! E começou a virar um monte de sombra e alguma coisa saiu de dentro de mim. Cadê? Cadê? que comprar uma erros sem側use? Ó! Es federal. Ah, eu não posso dessaquiagem... Ai, eu não vou saber. É um figured, né? Th Trustees. Não faz, mas eles vão ficarystemsはいi. Cara, é da hora, é da hora Eu tô com medo daquilo ali Puta Aquilo ali, aquilo ali que você tem que ver É um zumbi basicamente É então, é o Fred É o que? É o Nightmare Fred? É o Nightmare sim Ai meu deus do céu, Fred Isso aí na verdade é muito fácil pra mim Você vê como elas estão buscando? Eu não me lembro O que é isso? O Fred entrou ali e não saiu mais? Ele entrou nas sombras Ele é do mal Ele é emo Ele é emo tadinho Agora eu acho Assim, quando a senhora quiser, tá bom? Agora Não, não é agora Vamo madame, eu tenho hora Cadê meu irmão? Vamo tio, eu tenho hora Cara Cara, porque tem duas pernas ali, velho É sério Eu não tô de medo aqui Ai meu deus Era alguma coisa Volta, volta Pô meu deus, o que era isso? Ah, acabei Ai, desgraça Cadê meu irmão? Você bateu a cabeça? Não Não Ainda não Não, eu travi, travi, travi O que era isso? Era spincraft mesmo? Não, não tem Ele corre e pula aqui Pera aí, volta, o que que é isso? Não, eu não sei tipo, ele pula Não dá pra ver o que Fica olhando tipo, reto aí Fica olhando reto aí, não fica olhando pra ele Vai pro lado Mas eu e trape Mas eu e trape Mas eu e trape Por quê? Prendo, velho Por quê? Pra quê? Por que ele ficou parado ali o tempo todo? O pior é isso tudo era isso É que eu sabia que alguma coisa ia acontecer Só não sabia o quê Ah mesmo É... Ou ela tá bonita Tá sem motion Motion lab Eu não sei Motion lab Motion lab Isso aqui é meu? Ah, controle Pega o problema 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 Olha ali a mão dela Que pegou o O hog Olha, é outro modelo Que isso? É reprodução A mão não vem dela Que isso? Ela tá fazendo Ela tá rebolando ali É Isso é muito esquisito Puxa o pescoço dela Puxa o pescoço dela Cara, ela é daquele brinquedo de... Não, não vai dar jumpscare Que isso? Isso não jumpscare Que isso? Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Valdo, o que é isso? É logo? É legal, é legal Não, não, não É... É a transição Ele usou essa transição pra mim Pra eu dizer esse vídeo aqui Ah, tá Cadê? É, essa não é muito específica Parece que fuma alguma coisa Que isso? Ela ficou muito bonita Ficou muito bonita Ficou muito bonita Só a mão ali atrás Que é meio anticlimática Não, aquela ali Eu ignoro aqui Eu não acho que ela vai me dar tanto medo da contorrência É, eu também acho que não Porque ela tem a versão do mal dela Ela vai ter uma transformação Você sabe que ela vai Vamos lá pro canal Então é isso, família O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça, se gostou, like, se inscreve Link maravilhoso está na descrição E, 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 e Se hoje ainda for sexta Pelo que eu vi, IndyCross vai sair mais tarde A gente vai streamar Jogando Roblox com vocês Até a hora que o IndyCross não sair Então... Ah, se você está com o tempo livre Vai lá, brota na stream E é nóis Tchau Tchau Tchau